De volta aqui com o Beacinha, agora pra falar sobre estresse. Essa situação que a gente, às vezes, lida com ela e que, às vezes, até a gente consegue perceber que talvez seja algo normal, né? Seja o estresse por causa do trânsito, da corrida atribulada, dessa correria da nossa rotina do dia a dia. Mas o que falar sobre o estresse nessa quarentena? Aí é que tá, né? A chave. É possível alguém estar estressado nesse momento de isolamento social em que a rotina não tá tão agitada? Quem vai esclarecer tudo pra gente agora por Skype é essa pessoa maravilhosa que já está aqui comigo, Ana Carla Gameleira, a nossa psí. Obrigada, bom dia, seja muito bem-vinda. Maravilhosa você, obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. É isso, a gente que agradece, é uma honra. Aninha, vamos começar explicando pro pessoal de casa, pra quem ainda não sabe, eu não tenho ideia, o que é o estresse? Na verdade, o estresse é quando a pessoa tá, em geral, aparece quando as pessoas estão muito sobrecarregadas, né? Quando não tá conseguindo lidar muito bem com as questões do dia a dia. Então, muitas vezes, a gente se associa só ao trabalho, mas não é só ao trabalho que gera estresse, né? Quando você falou, essa rotina da quarentena também pode ser muito estressante. Então, imagina só, se você tava acostumado a ter uma rotina com suporte, com apoio de outras pessoas, e de repente, agora, você tá trabalhando em casa, tá com as crianças em casa, tá sem ninguém pra ajudar, isso pode ser, sim, muito estressante. Então, não é apenas questões de trabalho que causam estresse, tá? Isso pode ser considerado até um mito, porque muitas vezes a gente pensa que é só um trabalho que é estressante, né? Exato. Exato. Ele é necessariamente algo ruim? E na sua maior parte, sim. Quando ele chega num pico muito grande por conta da liberação de alguns hormônios, de algumas sensações físicas que a pessoa pode ter, o estresse em excesso é, sim, uma questão que é preocupante. Mas, claro, que tem dosagens de estresse. Situações pontuais na nossa vida vão gerar estresse. Mas imagina você ter isso por muito tempo, por um período longo, repetitivo, aí que não é legal, aí que começa a ser mais preocupante. Tá. E o estresse, ele pode ocasionar alguma outra doença? Sim, a gente pode ter várias outras comorbidades. É muito comum as pessoas que são estressadas terem sintomas físicos, né? De dizer que tá com alguma dor ou que tem alguma outra questão. Então, isso é bastante comum de acontecer, sim. Certo. Quais, então, que são os maiores sintomas, os principais sintomas de estresse? Eu acho que existe, muitas vezes, uma fadiga, uma dificuldade de sono, uma dificuldade, às vezes, de acalmar também a mente, tem um pouco de ansiedade em excesso, né? Então, vários desses sintomas, algumas pessoas também estão sentindo na quarentena. E aí vai perguntar, mas o ritmo, algumas, né? O ritmo de trabalho diminuiu e continua sentindo esses sinais. Porque, muitas vezes, os sintomas do estresse podem ser, em alguns graus, alguns poucos, né? Parecendo com os de ansiedade também, né? Então, dessa coisa de não conseguir dormir bem, de ter insônia, muitas vezes, as pessoas com estresse têm isso, né? Certo. E tem tipos de estresse? Na verdade, eu acho que ele vai sendo redirecionado para as pessoas que estão vivendo, né? Sim. Então, os caras, mais ou menos, dessa forma. Tá. Você falou sobre a questão da quarentena e eu queria que a gente pudesse adentrar melhor agora nesse quesito. É possível estar estressado em casa, sem estar indo trabalhar, com a rotina aparentemente mais amena? É totalmente possível, porque, às vezes, está mais ameno em tese, né? Mas, às vezes, não. Porque, vamos parar para pensar, você está cheio de obrigação em casa. Então, antes, algumas pessoas não precisavam fazer a faxina, não precisavam buzear, não precisavam ficar 24 horas por dia com as crianças em casa, porque essas estolas não estão funcionando. Então, hoje, com a quarentena, a gente não está tendo suporte, muitas vezes, do avô, da avó, da tia, que antes dava esse suporte por conta do isolamento social. Então, parece que algumas pessoas até duplicou o número de responsabilidade, né? Se você for parar para pensar, em algumas famílias. Então, isso pode ser muito estressante, de estar dando conta de fazer tudo a todo momento, né? Nesse momento, assim, que a gente está, meio que no olho, no meio do furacão, é possível que a gente saiba identificar qual que é a causa desse estresse? Peraí, o que está me causando esse estresse todo? Eu consigo ter isso na minha cabeça? Eu acho que, nesse momento, é muito importante a gente parar para tentar ver o que está mais... se deixando mais preocupado. Será que é o vírus em si? Ou é a iminência de ser infectado? É a questão financeira? É a rotina em casa? O que está te gerando mais estresse no momento? Eu acho que é isso. Eu preciso parar e perceber como esses pensamentos estão fluindo. Como é que isso está acontecendo para você? O que é que vem, realmente, de pensamento... A gente chama de pensamento automático, né? Que são pensamentos rápidos, não avaliativos, que a gente tem sobre as coisas. E eles podem nos dizer muito sobre o que a gente está sentindo e pensando no momento, né? Então, ele vai direcionar a gente dentro dessa parte de emoção. Então, para a gente tentar ver o que está deixando mais estressado, é ver o que está te preocupando mais. Acaba sendo até bem simples, sabe, de perceber. Sim. Eu estava conversando com o pessoal da minha família, né? São as pessoas com quem a gente, às vezes, pelo grupo ali do WhatsApp, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como é que está essa situação, como é que essa situação está sendo recebida por todas as pessoas. E eu vejo assim, por exemplo, eu tenho uma prima minha que ela está muito triste, ela diz que, às vezes, está com vontade de chorar do nada. E aí, meio que acende um alerta, né? Até que ponto é estresse e até que ponto isso pode estar ocasionando, por exemplo, uma ansiedade ou uma depressão ou algum transtorno, por exemplo, de pânico? Tem que saber mais ou menos isso? Isso. Na verdade, eu acho que muitas pessoas estão com muita ansiedade. Isso pode estar sendo confundido com o estresse nesse momento, né? Sim. Mas tem momentos que estão mais estressantes na quarentena. Mas não quer dizer que você está necessariamente com um transtorno de ansiedade ou com um transtorno ou com estresse, né? Propriamente dito, de doença. Mas é normal, eu acho que tem alguns sinais e sintomas de várias comorbidades nesse momento, se a gente for parar para pensar. Então, tem pessoas que estão tendo alteração de sono, tem pessoas que estão muito tristes, mas não quer se traçar com depressão. Porque realmente é uma situação muito nova que faz com que a gente sinta um monte de coisa diferente que às vezes a gente não consegue controlar. Porque mexe um pouco com a nossa instabilidade, com a nossa incerteza, com a falta de programação. E para muitas pessoas, ter um pouco de controle ou um pouco de noção do que vai acontecer, de programação. Ajuda muito a se sentir confortável. E não ter isso, a gente para dar a nossa zona de conforto. E isso causa essas sensações desagradáveis, na verdade. Não ter controle do que vai acontecer. E no fundo, ninguém tem agora, né? Ninguém tem. Está tudo muito incerto e eu acho que é isso que está mais afligindo as pessoas, essa incerteza. A gente não tem, por exemplo, um dia de quando as coisas vão se acalmar. A gente não tem um dia de quando o vírus vai deixar circular. E eu acho que isso é o que está afligindo mais. Então, o que fazer nesse momento para diminuir essas taxas de estresse, para tentar não sofrer tanto com essa ansiedade, com essa angústia do futuro? Isso. Porque, assim, na verdade, como a gente não sabe quanto tempo vai durar, como é que vai ser desenrolado tudo isso, se a gente vai ficar mais um mês em casa, mais dois, mais uma semana. E como vai ser quando a gente voltar, né? Então, a gente precisa criar uma nova rotina, criar novos hábitos. Então, estabelecer novos horários, seja para acordar, para fazer exercício físico, porque o exercício físico é muito importante tanto para a ansiedade quanto para o estresse, né? Se alimentar bem. Começar a criar rotina, seja com os filhos. Uma programação. Até eu falo para os pais de aula com o salário, fazer uma programação semanal com as crianças. Então, se você está trabalhando, se organiza, faz uma rotina, mas uma hora por dia é exclusiva das crianças. Então, crie as situações para poder tornar o ambiente mais agradável, e a nova rotina mais prazerosa. Uma dica também que eu tenho dado muito para alguns pacientes, né? Que ficam muito irritados de estar o tempo inteiro, trancados diante de casa. Se tem um carro, pega o carro, vai dar uma voltinha de carro, vai visitar alguém de carro dentro do carro, sem sair. Sim. Vai dar um tchau. Vai acabar matando a saudade também, a distância, e você se sente fazendo algo diferente. Então, eu tenho dado essa sugestão, porque eu estou percebendo que, em especial as crianças, estão muito ansiosas dentro de casa, com muita saudade. Essa semana eu atendi uma pacientezinha online, de 9 anos, ela me disse que estava muito triste, sem ver as amigas, que estava muito cabisbaixa, ficando lutadinho. Não quer dizer que ela está com depressão, mas ela está com vários finais de sintomas, bem tristinho. E aí, a gente foi pensando em alguma programação, junto com a mãe, para poder mudar e ela se sentir melhor. Então, eu acho que fazer uma rotina e uma programação semanal de coisas para fazer, pode ajudar muito a baixar esse nível de ansiedade, também de estresse. Você ter uma programação, porque imagina, você acordar, e não ter nada para fazer, pode ser muito focante, também. Não se programar nada. Pois é. E é possível relaxar nessa quarentena, em casa, mesmo sem ter que sair para algum lugar? Isso. É super possível, né? Então, eu acho que a gente tem que ver o que cada um fica mais feliz fazendo, o que é mais relaxante para cada um. As pessoas estão falando muito, né, online, sobre aulas de yoga, meditação. Mas se na sua praia, não adianta tentar fazer isso também. O que é a sua praia? O que é uma coisa que te relaxa, que te dá prazer? Então, tem essas lives, né, que os artistas estão fazendo. Se você também não gosta, vamos tentar encontrar algo prazeroso nessa rotina, em casa. Porque é possível, sim. Eu sei que, às vezes, quando é uma casa com várias pessoas, né, às vezes, sei lá, seis pessoas morando na mesma casa, fica mais difícil de você conseguir também ter um momentinho só seu. Mas vocês podem fazer também esses combinados, né? Tudo combinado sai mais tranquilo. Faz uma programação junto com todo mundo que mora na sua casa, pra ir respeitando os espaços e limites de cada um, e vendo a necessidade que cada um está tendo também. Com diálogo, né, as coisas podem funcionar. Isso, com certeza. O que é mais importante durante a quarentena é fazer uma programação e se organizar pra fazer coisas que você gosta, além das obrigações, né? Porque tem também as obrigações. Por mais que algumas pessoas não estejam trabalhando, tem as obrigações domésticas, que elas não param. E eu tava até vendo, assim, né, que às vezes a gente fica nessa neur... Ah, eu quero arrumar o que fazer, eu quero me tornar produtiva. E eu tava assistindo uma live que a profissional falou assim, ué, eu aproveitei esse momento pra colocar em dia algumas coisas que eu já vinha protelando, sabe? Que eu já vinha, assim, adiando e colocando ali só no piloto automático. E eu não tô fazendo, tô preenchendo o meu dia completamente, mas eu tô me sentindo produtiva porque eu tô conseguindo colocar em dia algumas coisas que pra mim eu não tava conseguindo. Isso, acho que metas diárias. Hoje a minha meta é arrumar um armário. Hoje a minha meta é conseguir fazer exercício físico. A minha meta de amanhã é conseguir tal coisa. Não precisa ser tudo num dia só, né? Porque a sensação que a gente dá quando olha as redes sociais é que tá todo mundo muito ativo, muito produtivo, como você falou. E às vezes a realidade não é bem assim, né? Então respeita o seu tempo, respeita o seu momento. Eu acho que essa comparação muitas vezes também não ajuda. E eu acho que a gente tem que dar pra nós mesmos o que nós estamos precisando nesse momento. Então se agora eu tô precisando só sentar no filme, assistir televisão, sentar no sofá e assistir um filme, ok. Se agora eu tô sentindo necessidade disso, ok. Mas eu acho que uma leve programação pode te ajudar a baixar esse nível de ansiedade também, pra você se ocupar, né? Sim, com certeza. Aninha, maravilhoso como sempre. Muito obrigada por tantas dicas incríveis que você sempre compartilha aqui com a gente. Obrigada mesmo. Vou precisar encerrar agora a entrevista por causa do tempo do programa. Obrigada, obrigada também. Vamos deixar uma mensagem pro pessoal de casa e aproveita também no final, já compartilha o teu contato, tua rede social, pro pessoal de casa que gostou aqui do nosso bate-papo poder conhecer melhor o seu trabalho. Isso, então eu acho que nessa quarentena, acho que cuidar muito da nossa saúde mental, a gente não pode deixar de lado, né? Fazer coisas que preenchem também esse lado emocional nosso, dessa resposta emocional. Então sempre para e observa o que você tá sentindo, o que você tá pensando e tenta balancear isso aí. E eu tenho um Instagram no consultório que se chama Psicologia em Destaque, onde a gente sempre compartilha dicas de saúde mental. Então se você tiver interesse, traga lá, segue a gente lá. Muito bem, obrigada, bom dia, maravilhoso. Obrigada mesmo. Um super beijo. Beijo. Pois é, tá, então tem sim como se estressar durante a quarentena, mas também tem a notícia boa, né? Que tem como a gente relaxar, tem como a gente não se deixar afetar por tudo isso. Muito obrigada a você também aí, tá, pela sua companhia, você que tá aqui ligadinho com a gente.